Olá, eu sou a Larissa Lima, sou brasileira e estou aqui já no segundo semestre do mestrado em ciências quânticas. Eu trabalho com perda de peso, com emagrecimento, fundei o Instituto Brasileiro de Emagrecimento Comportamental e no meu processo de evolução pessoal e profissional, eu percebi que não tinha como não levar as ciências quânticas para o processo de emagrecimento das pessoas. Hoje nós percebemos que a obesidade, o sobrepeso é um problema mundial, mais da metade das pessoas são... Pode ir, não? Mais da metade das pessoas são... Mais da metade das pessoas acabam tendo, em algum nível, sobrepeso, excesso de gordura e isso acaba prejudicando a saúde delas. E eu vi que tinha algo que faltava, tinha algo que faltava no processo de emagrecimento para que as pessoas pudessem ter saúde, não apenas externa, mas também interna. E todo o conhecimento que eu vim aprendendo com o Amity fez com que eu conseguisse modificar a minha visão de mundo e levar isso também para vários terapeutas que estão sendo formados no Brasil em emagrecimento comportamental. Terapeutas e analistas comportamentais estão também, através desse mestrado, modificando a sua visão de mundo e levando para o emagrecimento, levando para o emagrecimento comportamental uma visão de mundo quântica, onde nós vemos que o nosso cliente é muito mais do que um corpo físico. E nós precisamos, sim, tratar todos os corpos para que tenha efeito no peso, não só apenas por uma questão estética, mas principalmente por uma questão de saúde. E eu fico muito feliz e muito honrada de fazer parte desse curso e de poder levar isso para o meu país. principalmente porque nosso mestrado, nosso curso, todo esse treinamento está sendo levado da Índia para o Brasil, para que mais brasileiros também possam ter acesso a esse conhecimento, para que mais brasileiros possam também modificar a sua visão de mundo e levar essa transformação que começa de dentro da gente para fora, para que a gente possa construir verdadeiramente um mundo melhor. Não apenas em um ideal que fique ali na nossa mente, mas que, de fato, a gente possa colocar em prática tudo o que o Amit vem nos ensinando. Então, eu sou muito grata por todo o conhecimento que transforma a minha vida pessoal todos os dias, transforma a vida dos meus alunos e faz com que eles também transformem a vida dos seus clientes. Amit, gratidão!